Bem-vindos, bem-vindos aqui para o nosso canal. Alguma dúvida? Olha, hoje eu quero conversar com vocês sobre reincidência específica, mas antes quero lembrar. Gostou aqui do vídeo? Curte, curte, divulga, espalha, esse é o nosso objetivo aqui no canal, tá? Ó, vamos começar falando então, deixa eu puxar aqui, pronto, reincidência específica. O que que é isso? A reincidência específica justifica um especial aumento da pena? O que que o STJ decidiu recentemente? O que que o STJ consolidou aqui no tema 1072? Vamos lá? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com você é lembrar até mesmo o que que é a reincidência, né? E partir daí pra gente discutir a reincidência específica. Ó, reincidência tá lá no artigo 63, é a prática de um novo crime depois que transita em julgado a sentença condenatória por crime anterior. Perceba que o legislador nada diz acerca de identidade de características entre o crime anterior e o crime posterior. Essa é uma dúvida muito frequente, né? Quando eu explico reincidência, os alunos falam, mas Gustavo, pode ser um furto anterior e um roubo posterior. Pode ser um crime culposo anterior e um crime doloso posterior. Pode, pode. Perceba que o Código Penal, quando define reincidência, ele não demarca características, ele não fala, olha, só tem reincidência quando for um crime doloso e outro doloso, só tem reincidência quando for crime contra o patrimônio, crime contra o patrimônio, nada disso. Ele só fala crime anterior e crime posterior. Beleza? Beleza. Lembrando que a lei de contravenções penais tem outra definição de reincidência que não é o que nós estamos trabalhando aqui agora. Bom, o que eu quero falar com você é da coisa chamada reincidência específica. Quando a gente fala reincidência específica, específica em que? Olha, você pode usar vários sentidos para a expressão reincidência específica e esse é o grande problema da expressão. Ela é ambígua, ela é equívoca. Falar em reincidência específica não é falar uma coisa só. Você pode estar falando, pode estar dando vários sentidos para a expressão reincidência específica. Algumas aqui da nossa legislação, vamos lá, olha. Por exemplo, quando você vai falar da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, isso está lá no artigo 44 do Código Penal. 44, lá no inciso segundo, ele diz que não pode substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o sujeito for reincidente em crime doloso. E aí você já poderia até perguntar, Gustavo, eu posso falar reincidente específico em crime doloso? Pode. Muita gente na doutrina usa a expressão específico simplesmente para mostrar que o crime anterior era doloso e o posterior também era doloso. É específico por quê? Porque seria idêntico, porque teria identidade de elemento subjetivo. Crime doloso, crime doloso. Então, dá para falar reincidente específico em crime doloso simplesmente porque tem dois crimes dolosos? Dá. Dá sim. Bom, aí o 44, parágrafo terceiro, vem, e é esse que está aí sendo analisado, e fala, ainda que ele seja reincidente em crime doloso, o juiz pode substituir, tá? Então, olha que interessante, a regra é que não possa, se for reincidente em crime doloso, não pode substituir privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas, o parágrafo terceiro diz que pode desde que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Ou seja, desde que ele não seja reincidente específico no mesmo crime. Então, perceba que até aqui nós já vimos dois sentidos possíveis para a expressão reincidência específica. Há quem use a expressão reincidência específica simplesmente pela identidade de elemento subjetivo. O cara foi condenado por doloso e agora pratica um novo crime doloso, ele seria reincidente específico em crime doloso, e essa reincidência específica em crime doloso não permitiria, como regra, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas, o 44, parágrafo terceiro, fala que pode ter essa substituição se o sujeito não for reincidente no mesmo crime. E aí, grande parte da doutrina vai falar, reincidente específico no mesmo crime. Beleza? Mesmo crime, entenda esse mesmo tipo. Furto, furto, roubo, roubo, estelionato, estelionato. Aqui teria que ser crime sem violência ou grave ameaça, que são aqueles que admitem substituição de prisão por restritiva de direitos. Mas seria então furto, furto, apropriação, apropriação, estelionato, estelionato. Tá? Tá. Ah, tá bom. Então, reincidente específico em crime doloso, tem gente que usa. Reincidente específico no mesmo tipo, tem gente que usa. Tem outras, tem outros sentidos para em reincidência específica? Tem. Olha só, 44, parágrafo único da lei de drogas, fala que nos crimes previstos lá no próprio 44, que aí você vai abrir o 44 e vai ver que tá escrito, tráfego, condutas equiparadas ao tráfego, associação para o tráfego. Bom, nos crimes previstos no caput desse artigo, o livramento condicional será depois de dois terços da pena e é vedado o livramento ao reincidente específico. O que que seria esse reincidente específico? Tá? Então, o que prevalece é que esse reincidente específico é reincidente específico nos crimes previstos no caput do artigo, tá? Então, olha que interessante, como a expressão reincidência específica, ela é confusa, ela é aberta, ela é polissêmica, ela é ambígua, ela tem uma série de sentidos. Pode ser reincidente específico no mesmo elemento subjetivo, reincidente específico em crime doloso, pode ser reincidente específico no mesmo tipo, reincidente específico em crime do mesmo tipo, né? Em crimes que tem o mesmo tipo e pode ser reincidente específico em crimes agrupados no mesmo artigo, como seria o sentido aqui do 44 parágrafo único da lei de drogas, tá? Mas você também vai encontrar, olha só a expressão reincidente específico no 83, inciso 5º do código penal. 83, inciso 5º do código penal, olha, no seu final ele fala nos crimes por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, tá? De novo, ele tá falando, olha, específico, que que é reincidente específico? Em crimes que eu agrupei aqui nesse inciso, crimes dessa natureza, tá? Que natureza? Natureza hedionda, natureza equiparada hedionda, jóia? Então perceba como a expressão reincidência específica tem até uma série de sentidos, pode ser reincidente específico em crime doloso, pode ser reincidente específico no mesmo crime, pode ser reincidente específico em crimes agrupados no mesmo artigo, pode ser reincidente específico em crimes de natureza hedionda equiparada e agrupados no mesmo artigo, tá? Nossa, olha como a expressão reincidência específica tem vários sentidos. O que que eu sugiro então? Que você não tente, não é, adivinhar o que se quer dizer com reincidência específica e trave que o sentido é. Reincidência específica significa que tem identidade de características entre o crime que gera reincidência e o novo crime. Que características? Nossa, quaisquer características. Pode ser mesmo elemento subjetivo, pode ser agrupamento no mesmo artigo, pode ser crimes do mesmo artigo, tá bom? Qual a característica que identifica o crime anterior que gera reincidência e o novo crime no qual será considerado reincidente? É o legislador que define ou os tribunais, tá bem? Tá joia? Joia. E é interessante notar, dentro dessa confusão de sentidos, que é a reincidência específica, a reincidência específica em crime da mesma espécie. Ah, olha só, pegou uma delas. O fato de o cara ser reincidente em crime do mesmo tipo, da mesma espécie, vários furtos, vários roubos. O cara é um furtador serial. O cara é um estelionatário serial. O cara é um roubador em série. Bom, isso, o mero fato de repetir a mesma espécie criminosa, justifica um peculiar aumento da pena, justifica que a agravante aumente mais do que um sexto. Lembra que o STJ prega, como critério, que cada agravante deva aumentar em um sexto a pena, né? Ah, mas e se o sujeito for reincidente específico no mesmo crime? Que é um dos sentidos possíveis da reincidência específica. Isso justifica que o aumento vá além de um sexto? Não, porque esse sujeito, ele não é um mero reincidente. Ele é um reincidente no mesmo crime. Então, eu não vou aumentar em um sexto, vou aumentar em um quinto, em um quarto e um terço. Pode? Pode? Não pode. Foi isso que o STJ consolidou no tema 1072. Olha lá, a reincidência específica, e aqui o STJ tá usando a expressão como reincidência específica no mesmo tipo, tá? Como único fundamento, não justifica o agravamento da pena além de um sexto, salvo se for caso excepcional, salvo se o juízo explicar por que naquele caso concreto. Então, o mero fato de dizer que o cara é reincidente específico não permite aumentar mais do que um sexto. Tente explicar, fala assim, olha, aquilo é reincidente específico no furto, e perceba que nesse caso ele se aproveitou do fato de que a vítima já estava traumatizada, especialmente vulnerável em face do primeiro crime, e não só foi o mesmo crime como foi contra a mesma vítima, aproveitando-se daquele, desse estado de especial vulnerabilidade, causando uma lesão ainda maior na própria vítima. Pronto, o juiz tem que explicar por que que naquele caso concreto não é apenas uma reincidência específica, é uma reincidência específica que pelas peculiaridades se injustifica uma pena maior. Senão, vai ter que dar o aumento padrão de um sexto para a reincidência, mesmo se tratando de reincidência específica, como disse aqui, reincidência específica no mesmo tipo penal. Jóia? Beleza? Beleza! Interessante, né? Porque a gente fala tanto de reincidência específica, e às vezes fica pensando o que é, que consequência pode ter, bom, o que é, você viu que tem uma série de sentidos, o que é importante é que exista a identidade de características entre o crime anterior que gera a reincidência e o crime posterior no qual será considerado reincidente. Qual a consequência? Enquanto quantidade da pena, nenhuma, porque o mero fato de ser reincidente específico não autoriza aumentar a pena mais do que a chamada reincidência genérica, tá? Ou reincidência comum, salvo se o juiz explicar o porquê naquele caso concreto. Maravilha? É isso. Espero que tenha gostado aqui, que tenha sido construtiva essa exposição, esse encontro. Se curtiu, clica aqui, divulga. É o nosso objetivo. Gente, grande prazer merecer a sua atenção. Até uma próxima. E aí E aí